Dorme um lindo, lindo dia, é luz em urem pó E é assim que eu chamo a mim, vai fácil decorar Dorme um amigo só, vai bem longe daqui Me iluse em urem pó Depois disso vem o dom da cena, só vai me redor Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio, sou professor de violão há mais de 5 anos E venho propor aqui a você um curso online em videoaulas Violão para Educadores Se você tem vontade de aprender a tocar violão para levar para a sala de aula música Se você trabalha com educação infantil Eu vou te ensinar aqui nesse treinamento, do zero, passo a passo Como você começar a tocar as suas primeiras músicas infantis no violão Então, se você tem vontade, se é um sonho seu aprender a tocar um instrumento musical Se você trabalha com crianças, seja lá qual for a idade delas E não teve oportunidade ainda de aprender a tocar um instrumento Aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você Que eu vou te ensinar um método muito prático e muito fácil De você iniciar a tocar o violão Tudo bem? Para você fazer a sua inscrição agora Basta clicar nesse botão aqui embaixo As nossas mensalidades vão funcionar da seguinte forma Cada semana será liberada uma nova videoaula para você Assim que você fizer a sua inscrição, você vai ter acesso à aula de Afinar o Violão É a nossa primeira aula do treinamento E depois de 7 dias, você vai receber a segunda videoaula E assim, de 7 em 7 dias, sempre serão disponibilizadas novas videoaulas para você O nosso treinamento, ele terá duração de 4 meses E você poderá ter acesso ao meu certificado Assim que você concluir o treinamento, tá ok? Então, quais são os benefícios que você vai encontrar nesse treinamento? Você vai ter um valor muito acessível por mês Se você fizesse um curso presencial, você pagaria em torno de, sei lá 90 reais por mês, no mínimo E aqui você vai pagar apenas 49 reais por mês Então, outra maneira também Você vai aprender de uma maneira bem simplificada Eu não vou colocar teoria nesse treinamento aqui Você vai aprender apenas o necessário Para chegar na sala de aula ou então na sua casa E tocar e cantar com as suas crianças Tudo bem? Você tem garantia de 7 dias Se você não estiver gostando do nosso treinamento Você pode mandar um e-mail para mim Ou então mandar um WhatsApp para mim Que eu vou te solicitar o reembolso na hora Sem complicações ou burocracia Tudo jóia? Então eu espero você na nossa turma aqui do treinamento Violão para educadores No mais, é isso E eu te vejo aqui do outro lado do curso E aí